Então, vamos começar aqui pela nossa sobremesa. Tô derretendo aqui 350 gramas de chocolate meio amargo em banho-maria, tá? E vamos lá. Agora que o meu chocolate derreteu, vou adicionar aqui 50 gramas de manteiga derretida, tá? A gente teve que trocar de vasilha, porque aquela tava muito ruim, muito pequenininha pra mexer. Isso, muito pequenininha. E como ferve, né? Tem perigo de entrar água dentro do chocolate. Aí já tava queimando a mão também. A bruxa tá solta. Meu Deus. Já untei aqui a nossa forma com margarina e cacau em pó. Coloquei no fundo um papel manteiga, que é esse aqui, ó, gente. Pra quem não conhece papel manteiga, ele é bem fininho. Aí vocês cortam no tamanho da forma e colocam no fundo. Que é pra evitar que grude, né? O bolo que pensa. Isso, pra não correr o risco do nosso brownie ficar colado. Então eu já coloquei o papel manteiga. Porque como o brownie é um bolo mais denso, pode ser que aconteça, né? É. Agora vamos ao preparo da nossa massa. Vou estar utilizando aqui 650 gramas de aipim, macaxeira. Mandioca. Mandioca. Como vocês conhecerem aí, né? Porque cada lugar tem um nome diferente. Aqui a gente chama de aipim. 250 ml ou gramas de leite. ML. Tudo errado essas perguntas. Dois ovos. Uma pitadinha de sal. Pra que, produção? Pra que serve sal, produção? Não levo na escola, acho que é pra intensificar o doce. Vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Significado pra vocês. Por que a gente usa o sal nesse preparo? E uma xícara de açúcar, né? Açúcar refinado. Isso. Você também poderia usar açúcar mascavo, né, Issa? Isso, açúcar mascavo. Mas como a gente não tem o mascavo em casa, só tinha o refinado, né? Vou utilizar o refinado, tá? É. E se usasse o mascavo, seria metade de refinado e metade de mascavo? Isso aí. Agora vamos bater a nossa massa. Até que fique bem homogênea e tudo bem trituradinho. Pessoal, tem que ficar nessa consistência. Tá bem batidinho, ó. Parece um pudim, né? Isso. Senão vai ficar aqueles pedacinhos e a gente não quer pedacinho de empim no nosso brownie. Feito isso, só pegar essa massa e misturar aqui no nosso chocolate derretido que eu acrescentei à manteiga. Vamos lá? E, gente, pode fazer sem medo, tá? Vocês podem estar achando estranho. Nossa, brownie de a empim não vai ficar com gosto. Não, o a empim, ele é um sabor, deixa um sabor neutro nas coisas. Isso. Ele não é um sabor dominante, né? É a mesma coisa se você fazer leite de inhame. Vocês já fizeram aí? Comenta aí se alguém já fez algum leite vegetal. Isso, leite de inhame, por exemplo. O inhame também dá pra fazer suco, leite, não deixa sabor dominante. E é a mesma coisa que com o a empim. Essa é a nossa massa pronta. Olha como que ficou bem homogênea, bem bonitona. Aqui tá um cheiro muito bom de chocolate, Brasil. É isso mesmo. Eu fico imaginando quando assar, né? Porque vai deixar a casa toda perfumada, aquele cheirinho bom de bolo. E nem parece que eu adicionei aqui um empim, né? Tá parecendo que eu peguei farinha de trigo e fiz o meu brownie. É isso mesmo. Essa receita, gente, a gente tá fazendo aqui um test drive, né? Primeira vez que a gente faz ela. A gente viu no canal do chefe. Tiago Castanho. Isso, mais conhecido como Castanho mesmo. É, que ele era... como é que é? Tinha um programa na GNT. Tinha um programa no GNT, gente. Aí eu vou até marcar ele aqui pra vocês conhecerem. Vou adicionar agora a nossa massa na forma e colocar pra assar, né? Isso. Nossa Senhora. Forninho em 180 graus, né? Pré-aquecido. Já tá pré-aquecendo ali. Isso aí. A Paloma falou assim, gente, ai, essa massa não vai dar nessa forma. Eu falei assim, vai sim, em nome de Jesus. Deu certinho. Deu certinho. E vocês sabem que brownie dá uma murchadinha, né? Agora vamos fazer a cobertura, gente. Tô utilizando aqui uma caixinha de creme de leite. Nossa cobertura é um ganache, tá? Eita, que negócio... Umas gotinhas de baunilha. Essência de baunilha. Que eu gosto de fazer com a essência de baunilha, tá, gente? Vou colocar aqui também 90 gramas de chocolate meio amargo. A gente compra aquelas... Qual o nome? Barra de... Confeiteira, né? Isso. Confeiteira. E vou colocar aqui também uma colher de sopa de licor de cacau. Porque eu amo essa junção de sabores. Adoro. Fica uma delícia. E só mexer e esperar derreter, tá? Muito simples. O ponto é esse, tá, gente? Quando você sentir que ele tá, ó... Engroçando e tiver com essa aparência... Já está pronto. Porque quando a gente desligar... Ele ainda vai dar uma engrossadinha a mais. Nosso brownie já assou. Tá lindo! Tem como, pessoal, ver aí, ó? Tem, dá pra eles verem direitinho. Olha como ficou a estrutura. Idêntica de brownie. Idêntica. E olha essa casquinha que ficou com esse molhadinho, gente. Ó, isso aqui ainda é o papel, tá? Vou retirar. A Valô não falou a casquinha. Não, aqui do ar, por exemplo. Eu pensei que ela tinha pensado que isso aqui já era o fundo. Isso daqui é jubri, não, doida. Aqui, gente, vou retirar o nosso papel manteiga. Ai, tá uma estrutura maravilhosa. Quem não conhece papel manteiga vai pensar que isso aqui era a casca, realmente. É a casca do panetone, né? Isso! Entendedores entenderam. É, gente. E vocês verem, né, que a gente fez naquela forma. E olha como é que dá uma murchadinha depois que assa. Super normal, né? Gente, aderiu ao papel. Parece que eu tô arrancando o brownie, né? Mas não é não. É o papel só. É o papel. Olha isso. Isso aqui é pra... É o papel, gente. Fica igualzinho. Parece um... Uma capa. Uma capa. Nossa cobertura já deu uma esfriadinha. Ela vai ficar tipo um brigadeiro, ó. Com uma consistência bem legal. E é só colocar por cima do nosso brownie. Priscila tá acabando de aplicar aqui a nossa cobertura no brownie. E você, se ainda não deixou o like, por favor, dá o like aí que fortalece o nosso trabalho. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações. E se você gostou dessa receita, compartilha com seus amigos, tá? E me marca lá. É isso aí. Que é uma receita super diferentona e gostosa, né? Eu espero que... Para ocasiões especiais. Que eu me surpreenda, porque eu já me surpreendi apenas com o visual. Agora o sabor a gente vai saber já, já. E agora é só finalizar com o coco ralado. Eu gostaria de colocar aqueles que são em lascas, né? Que ia ficar maravilhoso. Mas eu só tenho esse aqui mesmo. Tá, pessoal? Olha esse char. Parece o quê? Um prestígio. Tá muito lindo. Você também pode finalizar com castanhas, tá, gente? Castanhas de caju, castanhas do Pará. É só você triturar elas e jogar por cima. Ou então ralar, né? Isso. Você que escolhe. É, fica a gosto. Eu aqui escolhi o coco ralado. Sobremesa finalizada. Olha que perfeição. Vamos colocar agora na geladeira. Enquanto ela gela, vamos iniciar nosso prato principal. Escolhemos essa costela aqui, ó. Pra ser o prato principal, tá? Ela é suína. Isso. E agora a gente vai preparar o tempero. Fazer tipo uma pastinha pra poder aplicar nela. Isso. Meia cebola média. Pimenta biquinho a gosto. Se você não tiver biquinho, pode usar qualquer outro tipo de pimenta. Ou não colocar pimenta, né? Isso. Uma colher de sopa de alho. Aqui já tá batidinho, mas não tem problema, tá? Um pouquinho de sal. Sal a gosto, né? Já vou colocar aqui meus temperos secos também. Tô utilizando gengibre em pó. Limão pepper. É, páprica defumada. Pra dar uma corzinha. Nossa carne. E por fim, eu vou colocar o restante, tá? Por enquanto é só isso. Pastinha finalizada. Ela tem que ficar assim, tá? Como uma pastinha mesmo. E eu vou deixar aqui também no... Na descrição o link de outros temperinhos caseiros que a gente já ensinou aqui no canal. Pra vocês... É... Verem, né? É, aí vocês escolhem qual o melhor que vocês acham. A gente ama temperinho com... Pimenta, biquinho e páprica. Adora. Gente, depois que eu descobri páprica defumada na minha vida... Não quer outra coisa, né? Não quer outra coisa. Ela dá cor, dá sabor. É maravilhosa. Inclusive, nos temperinhos que eu vou deixar aqui o link, tem um que é especial para carnes mesmo. Hum, delícia. Então vocês aproveitam. Aí o que eu vou adicionar mais aqui, ó? Tempero baiano. Mas aí, meus amores, cuidado. Porque o tempero baiano, né? É bravo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Quem gosta de carne mais apimentada, não tem problema. E o nosso cominho. E pra juntar tudo isso, vou utilizar suco de um limão. Esse aqui é bem grandão, tá? Ó, cortei bem grandão. Se você também não gostar muito de limão... Não coloca. Não coloca. Tem gente que não gosta de limão na carne do porco. De porco. Vai a gosto, né, gente? E tá tudo bem. Só cobrir agora com papel alumínio e colocar no forno a 200 graus. Mas aí vai depender do forno de cada um, tá, galera? Aqui a gente vai deixar aproximadamente... Assando aproximadamente uns 50 minutos. Mas aí depende da potência do seu forno. Isso. E eu coloco a 200 graus por quê? Pra cozinhar, né? Aí depois é só retirar quando estiver cozido e dourar. Senão vai demorar muito. Essa é a minha dica pra vocês. Para a farofa, eu coloquei aqui umas fatias de bacon, né? E vou acrescentar agora cebola picadinha com pimenta bequiminho. Essa farofa, minha gente, é uma farofa muito parecida com uma... Com uma que eu já fiz aqui no canal na época do Natal, tá? Mas ela é repaginada pra o almoço de hoje. Tá, o cheirinho é muito bom, gente. É, muito bom mesmo. Aí você refoga aqui. Deixa bem moreninha, né? Isso. Aí eu vou acrescentar também um pouquinho de alho, porque eu quero dar um sabor, sabe? Assim, um sabor que combine com essa carne de porco, que essa farofa fique bem temperadinha. Mas é opcional, tá? Se você não quiser colocar, não coloca. Inclusive, já fiz também farofa somente de alho pra acompanhar uma feijoada deliciosa. Né, Priscila? Isso aí. E o link vai ficar aqui na descrição também. Só acessar, pessoal. Isso. Aí refoguei. Vou acrescentar um pouco a gordura da minha farofa, né? Que é um pouco de manteiga, tá? Você pode usar margarina aí também, ou banha, o que for. É, tem gente que não gosta de manteiga. Prefere já a margarina. É, ou a banha, né? Aí vão perguntar, por que que a sua margarina, não, sua manteiga está assim? Gente, o que que eu fiz? Ela virou manteiga guia. Eu derreti ela um pouco no micro-ondas, aí ela ficou nessa textura. Mas tá normal, tá? Tá tipo uma manteiga guia. Isso. Aí é só deixar isso tudo aqui ficar bem moreinho pra gente continuar. Então vou acertar aqui meu sal. E acrescentar a banana. Porque eu quero uma farofa bem gostosa e agridoce. Não sei se vocês sabem, mas toda carne de porco, ela fica maravilhosa com algo agridoce, né? E essa banana é banana prata, tá? Pra quem perguntou ou perguntar aí. Isso aí. Então o casamento perfeito pra carne de porco é que você coloque um acompanhamento agridoce. Se eu escolhi essa farofa de banana, porque ela é bem tranquila, bem fácil de fazer. Bom, aqui já tá tudo bem caramelizado, né? E olha a cor dessa farofa, que farofa linda. E ela tá muito cheirosa. Gente, impressionante. Vocês não estão aqui pra sentir, mas o perfume que tá na cozinha é sensacional. Tá com cheiro de Natal. É, por isso se você não deixou o like ainda, aperta aí o botão, deixa o like pra essa farofa maravilhosa. Compartilha com seus amigos essa receita incrível. Vamos acrescentar aqui a farinha, tá? Aos poucos e incorporando ela aos nossos outros elementos da farofa. Hum, delícia. Aí a quantidade de farinha é tipo, é de olho, né? Porque vai da pessoa. Tem gente que gosta de mais farinha, um pouco menos de farinha, depende do seu gosto, tá? Aí vai acrescentando a farinha até você achar que basta. Já tá legal. Tem gente que já gosta de uma farofa mais molhada. A outra que já gosta de uma farofinha mais torradinha. Eu gosto da torradinha. Farofa molhada, que ela fala, é uma farofa mais... Úmida. Isso. Eu amo torrar a farinha. Eu não gosto de comprar farinha torrada. É, até esqueci de falar isso. Essa farinha já é uma farinha normal, tá? Sem ser torrada. A gente gosta de torrar em casa, quando faz o prato. Já torrei minha farofa e eu vou finalizar com um pouquinho de salsinha. Pra ela ficar com uma cor, né? Dá um verdinho aqui nesse prato. A gente congela a nossa salsinha, tá, gente? Vocês vão perguntar, nossa, porque a salsinha dela está no pote. Que a gente congela os temperinhos. É, pra durar mais. Isso, vai ficar bem fresquinho, ó. Tá bem verdinho, bem fresquinho. E é isso. Farofa finalizada. Olha, a carne já assou aqui por uma hora. Aí, agora a gente tá cortando, né? Pra poder acelerar o processo de finalização. E aí, a gente já vai acrescentar as batatas que vão assar junto com ela. Já acrescentamos as batatas. Adicionamos um pouquinho de sal em cima delas. Fiozinho de azeite, pra dar uma douradinha. E vou acrescentar agora, é... Alecrim fresco, pra dar aquele perfume na carne. Alecrim fresco, gente. Achei lá no mercado, falei, vou levar, porque eu sou dessas. Claro, melhor do que nada. E é isso. Aí, volta pro forno mais uns 30 minutinhos. Ou até que a batata esteja mole, né? Isso. Pra esse almoço, eu vou estar fazendo um arroz de brócolis. Vou bater as folhas. E separei aqui, qual o nome? Eu acho que é a florzinha, né? É a florzinha, né? Pra ficar bem bonito no prato. Nosso arroz já tá refogadinho. Quem conhece sabe que a gente adora fazer arroz aqui na panela de pressão, tá? Mas é o mesmo processo que na panela normal. A gente só faz isso pra agilizar, né? Isso. É menos de um minuto, pessoal. Ó, nosso brócolis ficou dessa forma. Vou adicionar no arroz. E temos um segredinho. Água. Aí a gente já colocou o sal quando tava refogando. Isso. O arroz. Aí o nosso segredinho é para que as folhas fiquem com a cor viva. Um pouquinho de bicarbonato. Isso. E é isso, gente. Esperar. E aqui, você não colocou? Você tá esquecendo, querida? Sim, vou colocar. Ela nem acha que eu tô doida, gente. Eu não tô, não. Não, mas eu gosto de lembrar. Claro, melhor do que nada. Aí, o que acontece? Arroz normal, né? Cozinha normal. Quando estiver pronto, a gente vai mostrar como que ele vai ficar. Minha gente, esse é o resultado aqui, ó. Do nosso almoço simples e bem rápido, né? A gente colocou a mesa posta aqui, ó. Bem simples. Guardanapos, copos, sabe? Tudo bem simples. Aí aqui tá o nosso brownie. Foca nisso, Brasil. Que maravilhoso. Nossa... Perfeição. Brownie de macaxeira. A... Costelinha suína com batatas coradas, ó. Aqui a gente fez um suquinho, né, de limão. Nossa farofa de bacon, pimenta, biquinho e banana. O arroz com brócolis. Ficou assim, ó, gente. Bem verdinho, bem saboroso, maravilhoso. E é isso. Agora vamos comer. Agora ela tá botando o almoço. Vou comer essa... Essa comida bem gostosa. Antecipado, né? Dia dos Pais antecipada a comemoração. Dia dos papais. Dia dos papais. Então já aproveita e deixa o feliz Dia dos Pais pra todos os pais, né? Isso aí. Aproveitando o que a produção falou, já vamos deixar um feliz Dia dos Papais pra todos eles. E que eles sejam bem felizes ao lado da sua família, né? E posso fazer um almoço desse simplesinho pra comemorar, pra não passar. É, o almoço está maravilhoso e essa é a dica que a gente dá pra vocês fazerem um almoço estilo almoço de domingo. Assim, bem gostoso, saboroso e com... e rápido, né? Maravilhoso, maravilhoso. Agora vai comer, né? Ele ficou com fome. Isso, agora vamos comer, senão... Ficar falando até... Depois a gente vai perguntar pra ele o que que ele achou do sabor. Tá gostoso, né? Porque... Chama o galo cego. E aí? O que achou do nosso almoço especial? Como é que ficou a comida aí? O arroz de brócolis? Bem saboroso. Eu sou meio suspeito de falar, né? Por causa das minhas mestre cocas. É mesmo? Quase uma mastercheia, só mastercheia. Mas, tá sensacional, sensacional. E eu ainda vou comer, nem provei ainda. E o que que você mais gostou do prato? Até agora? Ah, tudo. É... Sobressaindo é a costelinha, né? A costelinha do porco, que eu gosto muito, botei um... Ela é o nosso, como é que se fala? Nosso astro principal. Prato principal. Botei um limãozinho pra ficar beleza. Né? E agora é só... Só degustar. Isso aí. Esse... Essa dica aqui do arroz verdinho? Amém. Muito boa. Tá focando? Tá... Bonito, né? Tá bem bonitão. Meu pai que vai ser a cobaia. Ele vai provar e vai dizer o que ele achou. Não é mesmo, querida? Não. Tá bem cheiroso. Tá com um cheiro maravilhoso. Você sabe que esse bolo é um brownie de empenho? Que macacilha. Não. Nem dá pra perceber, né? Não. Não dá pra perceber, gente, que é feito com um empenho. É um gosto total de chocolate. Nem tem distinção. Ah, dá pra ficar a casquinha aqui embaixo do... Da barra de chocolate. Isso. Vamos nos despedindo por aqui, né? Vamos comer nossa sobremesa. Comer nossa sobremesa. Toma o que vai falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se fizer, marca a gente lá no Instagram. Tá? O link vai estar aqui na descrição. E aproveitem aí o dia dos pais com comidinhas gostosas, certo? E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com um amigo que gostaria de comer um brownie desse maravilhoso de macaxeira. E até o próximo vídeo, né? Tchau! Tchau! Tchau!